A ambulância de certa forma tinha atascado ali no relvado, que é uma imagem que fica na época, para a época, a ajudarem a ambulância a sair do relvado do estádio municipal de Braga. O importante é que David Carmos chega de pressa ao hospital. Não porque não está a acudar no relvado. A ambulância de certa forma tinha atascado ali no relvado, que é uma imagem que fica na época, para a época, a ajudarem a ambulância a sair do relvado do estádio municipal de Braga. O importante é que David Carmos chega de pressa ao hospital.